E aí pessoal, beleza? Ele voltou. Motorola RAZR com tela dobrável, flip, que vai ser lançado no Brasil em 2020. Se liga no vídeo e com certeza vai bater a nostalgia. Pronto, agora sim, vamos conferir aqui então o Motorola RAZR da nova geração. Aqui do meu lado está o antigo de 94 para vocês verem, porque a Motorola se preocupou justamente com essa questão de trazer o design da antiga geração para a nova geração. Então o projeto em si, o que liderou o projeto foi o design e depois os engenheiros foram atrás de especificações e hardwares que não comprometessem o design do novo Motorola RAZR, porque eles querem resgatar justamente essa questão da nostalgia. Então repara que o design é bem semelhante, claro que com todas as atualizações que a modernidade atrás, mas a gente tem aqui sim uma grande semelhança com a antiga geração. Então opa, caiu aqui na minha mão. Repara que a Motorola se preocupou também com trazer um termo que eles chamam de zero gap, que é quando ele está fechado ele fica totalmente relando aqui, não fica espaço para você ver vão e até mesmo para entrar poeira que possa comprometer e riscar a tela. E a gente tem aqui então na frente a câmera principal, que antes era em cima, passou para baixo. A gente ganhou o sensor de biometria, que na época não existia, na parte de trás continua aqui o logotipo da Motorola, só que a gente ganhou essa textura aqui para facilitar o uso, para que ele não fique escorregando as suas mãos. E o carregador, a entrada para o carregador tipo C, passou aqui para a parte de baixo. E aí vamos abrir ele então, né? Mas antes de abrir, deixa eu mostrar aqui que a gente tem uma telinha touch na parte da frente, uma tela maior do que a gente tinha antes. E nessa tela você consegue interagir, tá? Então você recebe as notificações, os avisos, ligações, você consegue atender por aqui, consegue responder mensagens de WhatsApp, ler seus e-mails, sem precisar abrir o seu smartphone. E quando você abre, ele já abre um aplicativo que você já estava utilizando, tá? Então você deixa sobre a mesa, ele fica com a tela aqui mostrando as notificações, né? Se você precisar abrir, ó, vamos lá, abrir com uma mão, né? Porque um celular desse, a gente vai ter que começar a se acostumar em abrir com uma única mão. Não vai ser assim que a gente vai abrir um celular flip, né? É como a gente abria antigamente, né? Só que ele era menorzinho, tinha um vãozinho aqui, ó, que ficava mais fácil de abrir. Agora esse vãozinho é um pouquinho menor, então a gente vai ter que se acostumar, ó, a abrir assim, tá? Essa tela dele, olha, é uma tela bem comprida, com um formato 21x9, uma tela Full HD. E a gente tem aqui o Android, rodando o Android por trás. Então com todas as funcionalidades, um aparelho Android que você já conhece, só que com a tela dobrada, olha só. Então, pra vocês que estão curiosos com uma tela dobrada, olha só como que ela funciona e principalmente como que ela fecha, né? Essa aqui é a grande dúvida de muitas pessoas, se ela cria aquele vinco. Então a Motorola, ela criou uma tecnologia patenteada de fechar isso aqui, ó, justamente pra não criar aquele vinco. Ela fica meio que, aqui ela fica ainda com uma circunferência, tá? Ela não faz um vinco completo e aí não marca a tela. Se bem que como é uma tela dobrável, ainda fica um pequeno, um pequeno, olha. Você repara que tem uma pequena distorção, mas é muito pouco, tá? Isso aqui acaba não comprometendo a utilização e é totalmente normal em telas dobráveis, tá? Isso aqui ainda não foi resolvido de ficar 100% como uma tela de vidro, pelo menos não atualmente. E aí você tem toda a nostalgia aqui de um celular flip. A câmera, mesma coisa, tá, pessoal? Você pode utilizar tanto a câmera frontal, que ele conta com câmera frontal, a gente tem um notezinho aqui. Você também tem a câmera traseira. Legal que ele mostra aqui uma animação na parte de trás. Só que você também pode utilizar o quê? A câmera traseira, que é a principal câmera, a melhor câmera, com abertura f1.7, pra tirar as suas fotos. Então, se você quiser tirar uma foto, basta você fazer os motogestros, que ele também tem os motogestros. Você tem aqui um preview, tá? E aí, através do botão aqui, você tira a foto, utilizando a câmera principal. Depois você abre aqui, vamos lá na galeria, ó. Repara que ele já abre a galeria, aquilo que eu falei, né? E aí tá a foto, tá? Não ficou uma melhor foto possível aqui, não fiz a pose, não era o objetivo, mas é legal que a gente tenha essa nostalgia na nova versão. E em restão do hardware, a gente tem aqui um Snapdragon 710, com 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno, tá? O processador é um processador potente. A linha Snapdragon 710 é uma linha que vai te deixar e permitir rodar a maioria, praticamente tudo que você tiver na Play Store, tá? É um processador, não chega a ser um processador premium como a linha 800, mas é uma linha muito boa, muito potente, tá? E que muitas pessoas perguntaram, inclusive, quando foi lançado, porque não lançou com o Snapdragon 855, né? Na verdade, pessoal, por conta de o que liderou esse projeto foi o design, uma das questões principais aqui é a bateria, né? É um celular bem fino, precisa privilegiar a bateria. Pra isso, ele foi dividido em duas partes a bateria, como ele dobra, né? A gente tem uma parte aqui, outra aqui. São 2.510 mAh de bateria. Pra isso, precisou-se tirar de algum lugar. Então, optou-se pelo processador Snapdragon 710, porque ele tem uma eficiência energética melhor do que a linha 800, beleza? E aí, o que vocês acharam? Bateu a nostalgia ao conhecer aqui, pelo menos nesse hands-on, um Motorola Razr? Acho que tá interessante. O valor dele lançado nos Estados Unidos é de 1.500 dólares. A gente não sabe quanto ele vai chegar aqui no Brasil, pelo menos até o final de janeiro, comecinho de fevereiro de 2020, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa nova geração, dessa nova aposta da Motorola de resgatar essa nostalgia. Legal, né? Então, não esquece, carimbe esse like, se inscreve nesse canal e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!